E aí pessoal, tudo bem? Trazendo mais novidades aqui no mundo do ônibus principalmente em relação a fábrica inclusive informações diretamente da linha de montagem principalmente para as empresas do Rio de Janeiro e aqui eu vou citar 3 empresas da Baixada Fluminense que já estão confirmadas de fato uma também do Rio de Janeiro também está confirmado e a informação que eu recebi é que a previsão é que na próxima semana esses ônibus estejam a caminho do Rio de Janeiro foi informação aqui em passado mas tudo pode mudar de acordo com de acordo com os imprevistos que podem acontecer lá na frente então eu vou falar delas aqui sem mistério nem nada a primeira empresa que vai a primeira empresa que eu vou falar é a Linave a Linave já recebeu primeiramente esses 6 VIP 5 inclusive vai ter um vídeo até que eu vou falar mais sobre a Linave com relação a essa renovação mas está chegando mais VIP 5 para a Linave só não recebi informação de quantos serão o pessoal que acompanha no meu canal me ajude em me informar melhor de quantas quantidades virão para a Linave desses VIP 5 é a outra empresa é a Santo Antônio como eu já vi vários vídeos falando da Santo Antônio é o que eu falei a Santo Antônio está preparando uma grande renovação para este ano e a informação que eu recebi é que serão mais 30 VIP 5 para a Santo Antônio para se juntar a esses que já estão a Santo Antônio realmente quer baixar os veículos mais antigos sem ar-condicionado e a ideia é climatizar toda a frota com o ar-condicionado que está sendo feito gradativamente e também vai chegar junto com esses VIP 5 da Linave provavelmente no mesmo período e a terceira empresa que eu vou falar também é da Baixada Fluminense essa depois de algum tempo que já estava um tempo sem renovar já estava um tempo sem comprar avícolos da Caio e voltará a comprar é a aviação União de Duque de Caxias foi a informação também que eu recebi que só que eu não tenho foto porque é um ônibus que ainda está na linha de montagem mas virá para a aviação União de Duque de Caxias que é uma grande surpresa para a empresa agora uma empresa do Rio de Janeiro também que também esse ônibus está na linha de montagem é a aviação Nossa Senhora das Graças lembrando que o mesmo grupo a Transorvia e a Vendão já adquiriram VIP 5 e agora chegou a vez da aviação Nossa Senhora das Graças que a sua última renovação foi recente com as últimas levas de Caio e Apache VIP 4 só que agora vai chegar VIP 5 lembrando que a Graças foi uma das empresas que vendeu alguns veículos para a cidade de Manaus para atender a cidade Manaus não, perdão Rio Branco lá no estado do Acre para atender transportes públicos de lá agora tem mais uma empresa que essa eu não vou falar também que é do Rio de Janeiro porque foi um pedido para que não falasse agora mas acho que todos devem saber porque acompanham meu canal mas também está preparando essa novidade com Caio a parte VIP 5 então convido a todos a acompanhar os próximos vídeos que eu vou falar dessa novidade e para acompanhar tem que se inscrever no nosso canal ativar o sininho e acompanhar todas as notificações ok? o compromisso que eu tenho com vocês é estar assistindo sempre os nossos vídeos aguardo vocês então forte abraço para todos e até a próxima tchau tchau Obrigado.